Olá pessoal, aqui quem fala é o Mega, já está bem depois do almoço, já umas 4 horas, 3, 4 horas já, então boa tarde a todos. No vídeo de hoje eu quero mostrar, eu quero falar sobre como fazer mudas de capim-cidreira. Capim-cidreira que é um dos melhores chás e mais fáceis de se ter, eu vou mostrar agora como que eu vou fazer para fazer mudas. Eu ganhei essas mudas aqui de capim-cidreira ou capim-limão, eu esqueci o nome científico, mas vou deixar nos comentários, nos comentários não, na descrição do vídeo. Então eu vou mostrar para vocês como que fazem mudas. Essas aqui são touceiras que foram tiradas, foi meu pai que trouxe para mim. Essas touceiras aqui foram trazidas para cá e eu agora vou fazer mudas dela. Vou cortar as folhas e vou podar para poder plantar, para fazer uma muda de verdade. Já volto. Pronto pessoal, olha só, eu cortei ela, ela tem que ficar desse jeito aqui. Por quê? Como já tem uns dias que meu pai trouxe, as raízes já secaram, então daqui não brota mais nada, ela só vai brotar raízes do bubo, na parte mais próxima ao bubo mesmo. Então não adianta você deixar essas raízes, elas só irão atrapalhar e pode até atrair fungos ou outras doenças. Então eu cortei bastante essas raízes secas, deixei só essas pontinhas aqui para dar uma pequena sustentação. E as folhas é importante arrancar também, deixar assim, pois quando você vai fazer uma muda, o importante é que ela perca pouca água para ela conseguir brotar, germinar e crescer. Então quando você vai fazer essa muda de capim-cidreira, você picota tudinho e ainda você pode utilizar as folhas para fazer o chá ou desidratar e guardar essas coisas. Então é bastante importante arrancar as folhas para que ela possa brotar bem e que ela possa crescer. É importante também salientar que a tesoura que eu usei é um pouquinho velha, mas eu esterilizei ela no fogo, eu deixei ela um pouco no fogo só para evitar qualquer contaminação. Vou terminar de picotar aqui, não dá para mostrar para vocês picotando, mas é coisa simples, é só cortar as folhas e as raízes. Vou cortar aqui agora, não dá para fazer durante o vídeo, então até daqui a pouco, de novo. Pronto pessoal, terminei de podar essas tolceiras. Olha só, eu pude observar também aqui que ela já começou a emitir uma raizinha, uma raiz nova. Ela, meu pai trouxe, ela já tem um dia, ela ficou no relento assim mesmo, e eu coloquei ontem à noite ela um pouco na água. Aí acabou que eu tirei hoje de manhã e esqueci de voltar ela para a água. Mas, como pode ver, algumas já começou até a emitir umas pontas de raízesinhas. Então, eu vou plantar, vou procurar um negócio para plantar elas agora. Eu quero plantar um galão mesmo de plástico, como que está aquele bonsai, que vou fazer um vídeo dele novamente, mostrando como ele está. E é isso pessoal, ah, em relação ao solo. O solo, assim, ela é uma planta bastante rústica, bastante forte, né? Ela é de terrenos áridos e secos e tal. É como toda planta capim, que é um capim, né? Então, ela tem capacidade de crescer e viver bem facilmente, ela não é tão difícil. Então, assim, a única coisa que ela não exige é solos muito encharcados, né? A maioria das plantas são assim, não gostam de solos muito encharcados. Existem, são bem poucas, né? Que gostam de solos muito encharcados. Mas, né? O... É, o capim-cidreira é assim. Eu vou plantá-las agora e eu mostro para vocês rapidamente no final. Beleza? Aqui, ó. Eu coloquei essa terra aqui nesse galão preto mesmo. Que eu estava aqui, estava ali, eu estava desocupado. Agora, eu... O solo aqui eu misturei, né? É um solo que eu estou curtindo, assim, faz tempo. Ele é... É uma mistura de areia com bem pouca terra vegetal mesmo. E com... Eu coloco sempre um pouco, quando eu vou plantar, eu coloco um pouco de NPK lá no fundo. Então... Não, não está tão no fundo, né? Que eu coloquei uma camada de terra. Aí eu joguei alguns... Algum pouco de... Um pouco de NPK granulado mesmo, né? 10, 10, 10. Então... Esse é o que eu uso sempre para tudo que eu vou plantar. Então, eu vou colocá-las aqui. Só precisa enfiá-las na terra mesmo. Aqui, ó, pessoal, esse daqui, elas não... Não vão ficar aqui, tá? Só quero colocar para enraizar e para fazer o vídeo também. E eu não sei se eu vou mudar mesmo, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu não pretendo deixar aqui, não. Eu pretendo cultivá-las e colocá-las em um... Em um espaço maior para elas crescerem, né? E eu consegui produzir bastante mudas. Você conseguiu bastante torceira. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Falou, forte abraço. É nóis.